E aí pessoal, eu sou a Jess Senhorini. E eu sou a Letícia Damares. Nós somos o Dois Lados. Prazer enorme estar aqui no All for Singers para contar para vocês um pouquinho do nosso processo de gravação da música Faça Sentido. Primeiramente, nós já vamos falar do ambiente que a gente gravou. Gravamos aqui nesse local, nesse espaço, e a gente preferiu gravar à noite, de madrugada, porque a gente evitou certos ruídos externos, que não tem isolamento. Então, assim, acaba que não funciona em horário comercial. Então, a gente tem que usar à noite mesmo pra gravar. Se vocês perceberem, vocês devem estar escutando um pouquinho aí do áudio da rua, porque esse horário aqui é o horário que o pessoal tá por aí, né? Então, é isso. Mas vamos lá. Gravamos aqui, e aí nós usamos esse microfone aqui, ó. Que é o Audio Técnica 2020, pra gravar as vozes. Isso, e usamos esse pop filter. Isso aí, que aí ajuda a segurar um pouquinho da sibilância, questão de altura também, não dá poque, né? Não dá fico de perto. Isso. Foca, crianças. Isso é um microfone... Esse é um microfone condensador, então ele precisa de Phantom Power pra funcionar. E aí, pros violões. A Letícia que tocou os violões. A gente gravou aqui também, e a gente usou esse microfone que a gente tá gravando aqui o áudio agora. Que é o AT2021. Isso. São duas combinações, assim, né? A gente buscou referências, obviamente, de pessoas que já fizeram testes e que funcionou. E são equipamentos de baixo custo, né? Assim, comparação com a qualidade, né? Sim, a qualidade é muito boa, né? Pelo custo. Então, assim, funcionou tanto o AT2021 quanto o AT2020 pra gente gravar o violão. É, a gente usou o 2021 mais próximo da casa 12, né? Do violão. E o 2020 mais próximo do corpo do violão, assim, pegando mais o som grave e tal. E esse aqui mais, o som mais agudo, né? Mais do tocar no braço. Acho que ficou bem legal, né? Assim, atendeu as nossas expectativas com relação à música. É, e a gente copiou esse formato aí do Fantone, que grava lá na Leve Music. E aí deu muito certo pra nós. Questão do arranjo. A gente criou, nós duas, né? O arranjo. Foi mais violão mesmo, a Letícia tocando a maior parte do tempo. Mais finalzinho ali que eu fiz uma base, né? Aí gravamos midi, né? Teclado, com os outros sons que vocês vão escutar na música. Então, tem bumbo, som de bumbo, som de piano, som de trompete, trombone, né? É. E deu uma caminha gostosa, assim, pra música. O restante é mais voz e violão mesmo, né? É, a gente tentou também fazer uma coisa orgânica, no caso, com um bumbo, né? Mas a gente estava usando um surdo. Surdo de bateria normal. Só que não ficou do jeito que a gente imaginava ficar. Exatamente. Então, a gente resolveu utilizar os recursos tecnológicos, né? Então, usamos lá, né? Como é que fala? Midi. Midi. Midi, sample. A gente foi colocando ali de acordo com a música que a gente sentia que era necessário, né? A DAO, Digital Audio Workstation, que a gente usou... O famoso programa. É. Que a gente usou pra gravar foi o Ripper. E aí, depois que a gente gravou todas essas tracks, né? Eu exportei cada uma e mandei pro Felipe Fantoni, que foi quem mixou e masterizou lá na Leve Music. E aí, ele que finalizou o processo, né? Então, o Mix Master foi por conta dele, assim. A gente, obviamente, deu ali os toques, né? Necessários, o que a gente queria, o tipo de efeito na voz e tal. Mas a mão na massa foi dele. E a interface de áudio que a gente usou foi a FoxWrite, né? Qual que é o modelo dela? Você sabe? 2, como é que é? 2 e... 2 e 4? Ai, gente, confundi aí, mas vocês vão ver aí o que a gente vai colocar. É, dá pra apontar aqui, ó. Acho que é 2 e 4. Acho que é isso. Aqui é duas entradas e quatro saídas. Isso. Então, a gente plugou, né? As coisas na entrada da interface, assim. Ela vai pro computador e o computador entra ali no... No Reaper, que a gente faz a gravação em si, né? A gente tem que tomar cuidado pra não ter clipe, pro áudio chegar legal, né? Pra pessoa que vai mixar. É, o clipe é quando ultrapassa, né? Fica vermelhinho lá a funçãozinha. Isso. Então, isso prejudica futuramente o som. É, o som fica com uma onda quadrada e não fica legal de ouvir. Enfim, acho que a gente contou, assim, de uma forma bem rápida, pra vocês poderem sacar como é que foi esse processo. A gente convida agora, né? A galera pra ouvir nossa música nas plataformas digitais, que ela já tá lá disponível. Chama Faça Sentido. E a gente tá muito feliz, né? Com o resultado. Isso. Então, é só você colocar lá no... Né? Na sua plataforma preferida de música. Colocar dois lados. Faça Sentido que vai aparecer lá pra vocês ouvirem. Isso aí. E se vocês quiserem fazer também um remix com a gente no... No Instagram. Já fizemos também. Pode participar, fazer com a gente. Vai ser legal demais. A gente... A Gia cantou, né? Fez o voz e o violão. E aí... Aí tem a opção lá no Reels, bem legal. Reels. Que você pode fazer essa mixagem. Ou seja, você canta junto. Isso. Então, fica o convite aí pra vocês. Muito obrigada, Rodrigo e Bretz, pelo convite. Valeu. Legal demais participar aqui com vocês. Dois beijos. Com Deus.